Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui a pedido de vocês trazer os meus tapetes, as coisas que eu fiz em tela de tapeçaria. Na verdade todos são tapetes, mas eu tenho uma bandeja ainda aqui comigo. Eu tinha mais uma banqueta, mas eu me desfiz dela pra vir pra cá, que não dava pra trazer. E mais uns dois tapetes que com o tempo esses não aguentaram muito, porque ficava na entrada. A louca, né, punha assim, bem na entrada pro lado de fora da casa. Então tu não chegava, limpava o pé ali e ele não durou. Mas era assim, bem pequenininho mesmo. Tapeçaria é uma coisa que eu amo, assim como costura, elas ficam ali, ó, meio que igual, porque eu amo, amo tapeçaria. Se você não tem nem ideia de como é feito esses tapetes, eu tenho dois vídeos aqui ensinando o ponto casa caiada, tanto na juta, quanto na tela. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, se você quiser dar uma olhadinha, dá pra aprender seguindo o vídeo. Pra adquirir os materiais, eu compro tudo da Noeli. É uma loja que fica em Campinas, chama Espaço das Artes. A Noeli é minha amiga de muitos anos de tapeçaria e ela envia pra mim aqui pros Estados Unidos, as telas, a lã. Aliás, ela envia pro mundo inteiro. Muita gente assistindo aqui o canal, se empolgou, começou a fazer tapete e eu sei que ela já enviou pra Portugal, já enviou pra alguns lugares da Europa, então ela envia pro mundo inteiro. Eu vou deixar os contatos dela todos aqui embaixo, no box de informações, pra você entrar em contato. E se você tá longe, dá uma olhadinha no meu vídeo. Com o material em mão, você vai conseguir acompanhar e bordar. Às vezes, olhando de primeira, você fala, nossa, eu não vou conseguir. Mas com o material na sua mão, com certeza, você vai entender o mecanismo do bordado. Então, vem aqui ver esses tapetes que eu trouxe do Brasil comigo, de qualquer jeito, porque a gente faz ponto a ponto. É um tapete que carrega história, você leva um tempo pra fazer, então ele carrega essa história desse tempo. E é a coisa mais linda do mundo, você ter tapetes na sua casa, que foram feitos por você. Tá batendo um raio de sol. Esse foi o meu primeiro tapete. Esse tapete, eu não sei quanto que mede, acho que é 2 por 1,5. 2,10 por 1,5. Ele é bem grandão, eu fiz no ponto arraiolo. É o único tapete que eu tenho no ponto arraiolo. Ele eu demorei muito pra fazer, porque eu passei por duas gravidez. Então, eu fui deixando, sabe? Conforme os meninos nasciam, eu deixava de lado, porque eu queria fazer enxoval, ponto cruz. Então, eu ia deixando de lado. Então, eu lhe demorei muito, muito. Deixei tão de lado que até esqueci dele. E aí, um dia eu voltei e terminei. Então, no total, eu demorei 7 anos pra terminar esse tapete. Ele tem 19 anos. Ele tem a idade do meu casamento. Assim que a gente casou, eu comprei essa tela. O ponto arraiolo, olha, só pra vocês identificarem como ele é. Ele vai e volta. Vai e volta. Depois, eu bordei esse tapete aqui, que eu acho ele lindo também. A maioria dos tapetes foram pra outra casa, né? Lá do Brasil. Eles vieram comigo do Brasil. Então, combinavam com o lugar que estavam na casa. Ele tá levantadinho aqui, porque ele tá contra um móvel. Eu preciso mudar ele de lugar. Esse ponto é o rosinha. Olha que lindo que ele é. Ele é muito fofinho, esse ponto. Esse aqui tem uns 9, 10 anos. Que foi quando eu voltei com tudo a bordar. Então, eu fiz esse nesse ano. Aí, eu fiz esse aqui, que foi meu primeiro casa caiada. O casa caiada, né? Como vocês já conhecem. Ele é assim. Desse aqui, são dois. Que é um pra cada lado da cama. No mesmo ano. São uns 9, 10 anos esse aqui também. Aí, eu comecei a bordar esse aqui. Esse aqui foi tão rápido. Eu acho ele muito lindo, esse tapete. Esse já foi no ano seguinte. Então, tem uns 8, 9 anos. Aí, eu fiz essa bandeja. Eu gostei muito desse ponto. Olhando assim, olha. Parece um Y, tá vendo? Eu me esqueci o nome dele. E fiz mais outras, que eu dei de presente. Comecei esse aqui. Esse é um casa caiada na tela. Ele não tá terminado. Como vocês podem ver, ó. Acabou minha lã. Fiquei sem lã um tempo. Então, agora que chegou, eu tô terminando o meu outro tapete pra voltar nele. Esse é o casa caiada na tela. Ele fica um pouquinho menorzinho. Depois, eu comecei esse aqui. Que também não terminei, porque acabou minha lã. Mas, agora também chegou, que a Noeli me mandou. Tô esperando terminar o meu azul pra eu vir pra esse aqui. Esse aqui é um painel. É a coisa mais linda do mundo. No casa caiada também, na tela. E agora, esse aqui que eu tô bordando. Vocês estão acompanhando. Ele é o casa caiada na juta. Tá quase finalizando. Vai ser meu primeiro tapete que eu vou fazer o acabamento de trás. E vou trazer aqui pra vocês como fazer esse acabamento. Porque os outros, eu fazia tudo na loja, lá com a Noeli. Mais uma coisa que eu vou trazer aqui também. Eu vou lavar todos esses outros tapetes. E eu vou mostrar pra vocês também em vídeo como lavar. Agora tá chegando aqui o calor. Então, é bom que tenha bastante sol pra ele secar bem e evitar mau cheiro, né? Cheiro de hume. Eu não vejo a hora de acabar esses tapetes que eu comecei. Quero começar novas telas, novos projetos. Que muito tempo parada por não encontrar os materiais aqui. Por ter perdido o contato da Noeli. E agora que eu voltei, eu tô muito feliz. Porque é muito gostoso você fazer uma coisa que você gosta de fazer e se sentir bem. Então, eu tô super feliz. Eu senti que eu melhorei muito o meu humor, né? Depois que eu voltei a bordar. O tapete é uma arte. Eu conheci muitas pessoas que se beneficiaram dele pra saúde mental. Casos de pessoas com depressão que foram curadas pelo simples fato de começar a bordar um tapete. Então, eu super recomendo. Eu conheci essas pessoas, assim, ao vivo mesmo. Vi essa mudança, essa transformação. Então, eu sinto que eu fiquei muito melhor depois que eu voltei a bordar. Então, eu tô super empolgada. Quero fazer mais tapetes aqui pra casa. E não vejo a hora de terminar esses que eu comecei. Então, você fica ligadinho que vai ter vídeo de como lavar tapete. Vídeo de outros pontos da tapeçaria. Vídeo do acabamento do lado de trás do tapete. Vai ter tudo aqui no canal. E se você começar a bordar, posta sua foto no Instagram e me marca com essa hashtag. Bordando com a Rubita. Que aí eu consigo ver o tapete que você tá fazendo. E a gente vai formando esse grupinho das bordadeiras aqui do canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!